Vou abrir essa nossa análise de hoje fazendo algo que eu nunca faço. Normalmente eu deixo os pedidos de apoio e de ajuda lá para o final da análise, lá para o final do vídeo, porque eu acho meio chato ficar pedindo o tempo inteiro ajude o canal, apoie o canal. Eu parto do pressuposto de que quem gosta do trabalho faz isso naturalmente. Mas ontem apareceram algumas perguntas que exigem que eu faça uma fala rapidinha aqui para vocês, porque eu acho que isso me preocupou um pouco, na verdade, porque eu nunca tinha me dado conta disso. Algumas pessoas me questionaram o seguinte, Tiago, eu não sabia que dava para apoiar o canal, tornando-se membro aqui no YouTube, porque tu nunca fala disso. Tu sempre fala sobre apoiar o canal através do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, ou apoiar o canal através do Pix, que também é outra possibilidade, mas tu nunca fala sobre seja membro do canal aqui no YouTube. Eu nunca falei porque eu partia do pressuposto de que o botão seja membro, ele fica bem destacado ali perto do inscreva-se, então eu nunca falei disso porque eu achei que não havia necessidade. Mas, como algumas pessoas me comentaram que não sabiam disso, eu reforço aqui então isso, a possibilidade de apoiar financeiramente o canal através do próprio YouTube, utilizando o botão seja membro, aí existem algumas possibilidades ali. E é isso, paro por aqui esse meu merchan que eu faço para mim mesmo, mas é algo que eu julguei importante falar no início, até porque pode ter gente querendo apoiar, se tornar membro pelo YouTube e não saber disso. Comentei porque algumas pessoas me comentaram, me questionaram isso, eu fiquei um pouco preocupado porque realmente eu nunca falo. Bom, agora vamos falar sobre o assunto dessa análise de hoje. Para essa análise de hoje, como sempre, dois temas. Todos os dias dois vídeos, cada um dos vídeos com dois temas cada, totalizando quatro temas geopolíticos diários, de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão pode acabar chovendo no molhado, tá? Para algumas pessoas vai dizer, bom, isso aí eu já sei, já sabia disso e não vai acrescentar nada. Embora eu soubesse de boa parte das coisas que aparecem num relatório que foi publicado recentemente pelo Brennan Center, que é um estudo da Universidade de Nova York que foi publicado aí, embora eu já saiba de boa parte das coisas que estão ali, a forma de distribuição dessas informações me chamou um pouco a atenção e me passou uma certa impressão de que dá para trazer algumas discussões importantes a partir de um relatório que demonstra que os Estados Unidos promovem muito mais bagunça e conflito e intervêm muito mais do que eles colocam nos seus relatórios oficiais. O que não é nenhuma novidade para muita gente, tá? Muita gente vai dizer, sério, Tiago? Tu falando isso a essa altura do campeonato? Não. Todos nós sabemos que os Estados Unidos financiam os mais variados movimentos criminosos, terroristas, levantes, jihadismo, bagunça política nos mais variados países do mundo por baixo dos panos, né? Fazendo isso sem aparecer nos seus relatórios e nos seus balanços oficiais. Mas quero trazer algumas informações que eu julguei importantes desse relatório porque ele traz uma perspectiva de compreensão muito interessante que é essa perspectiva dos Estados Unidos hackearem as forças de segurança e as forças militares dos países para atuar em prol dos seus interesses. Eu acho que aí dá para fazer uma discussão interessante. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conversar. Repito mais uma vez. O continente africano, sob forte pressão dos Estados Unidos, vou reforçar essa discussão aqui no canal porque é evidente que um dos focos centrais dos Estados Unidos, já que não estão conseguindo, através das parcerias, do diálogo, promover uma melhora das relações comerciais e um estreitamento de relações geopolíticas, eles vão pela via do caos. Promove o terrorismo e aparece com atividades supostamente antiterroristas para ocupar militarmente, para hackear forças militares dos países. Então vamos fazer uma discussão sobre isso num primeiro momento dessa análise de hoje. O segundo tema que eu trago para a discussão é a partir de uma matéria investigativa muito interessante do portal Mint Press News a respeito do fato de Israel estar infiltrando espiões, espiões que trabalham para o Estado israelense em empresas de tecnologia para promover o monitoramento e um trabalho contra os palestinos. Quero falar sobre isso também nessa análise de hoje, num segundo momento. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Vez ou outra os assuntos voltam, eu repito algumas observações, algumas reflexões, misturo com elementos novos para a gente ir amarrando uma compreensão de mundo. Repito o que eu sempre digo também, é um canal de um professor, não é um canal jornalístico, então eu quero trazer uma compreensão muito mais do que ficar trazendo fato novo, muito embora eu traga fatos novos para a gente compreender as coisas à luz de dados concretos. Então vamos começar essa discussão. Começar não, né, porque eu já estou começando, já comecei essa discussão. Vamos entrar nos pontos que eu trouxe aqui. Começo falando a respeito desse relatório do Brennan Center, que é um estudo da Universidade de Nova York sobre os Estados Unidos hackeando forças de segurança e forças militares no mundo inteiro, e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão de Israel e dos palestinos. A primeira anotação que eu trago é o fato central deste primeiro momento. Um relatório recente que foi publicado aponta que os Estados Unidos estão envolvidos em muito mais conflitos do que divulgam. Então isso aí você vai dizer, ah, isso eu já sei, lógico que os Estados Unidos fazem isso. Mas o conteúdo da discussão que esse relatório traz, eu peço que pesquisem sobre ele, é Brennan Center, Brennan com dois N's, que é um estudo da Universidade de Nova York. Pesquisem, eu acho que é do centro jurídico ou do setor jurídico, né, de estudos jurídicos da Universidade de Nova York que trouxe esse estudo, que é um estudo bastante interessante. Vai ter muita coisa que vai chover no molhado, sim, mas vai ter muita coisa que vai acrescentar para a tua percepção, eu tenho certeza. Trago mais uma anotação aqui então. Essa primeira foi só para ilustrar o assunto que eu vou discutir com vocês. Segunda anotação é uma reflexão. Um exemplo que aparece nesse relatório é o caso da Somália. O caso da Somália é um caso preocupante, que aí já vão vários anos, entra ano, sai ano e a Somália numa bagunça completa. E os Estados Unidos sempre com esse discurso de que estão combatendo movimentos violentos, que estão combatendo grupos terroristas, que estão tentando neutralizar o Al-Shabaab. Então sempre tem esse discurso. Então um exemplo que é trazido por esse relatório é o caso da Somália. E aí continua. Onde os Estados Unidos hackearam forças militares para os seus próprios interesses. Um elemento central para a gente entender esse hackeamento de forças de segurança, a instalação de bases militares e o estabelecimento de parcerias para os Estados Unidos junto com forças militares dos mais variados países, tanto na África quanto no Oriente Médio. Um elemento central para a gente entender isso é a atmosfera que se produziu depois do atentado contra as Torres Gêmeas. Por quê? Porque a partir desse episódio, os Estados Unidos exploraram ele no sentido de ampliar o seu... É como se eles se autoautorizassem a invadir outros países de uma maneira legal e fazer parcerias, entre aspas, com outros governos para poder combater o terrorismo por causa desse cenário de retaliação ao terrorismo que os Estados Unidos teriam sofrido por causa do episódio das Torres Gêmeas. Quando a gente fala disso e quem quiser pesquisar sobre esse tipo de... O dispositivo que deu início a esse tipo de movimento pode pesquisar sobre a autorização para o uso da força militar, que é de 2001. Então isso autoriza os Estados Unidos a estabelecerem parcerias, bases. O AFRICOM, que é um assunto que eu discuti aqui, que é o Comando Militar dos Estados Unidos para a África, intensificou as suas atividades enormemente nos últimos anos e tudo isso lastreado por esse discurso de combate ao terrorismo, que é uma coisa que eu sempre comento aqui. Fomenta o terrorismo por um lado, com dinheiro que chega a esse pessoal, armas, de maneira subterrânea, cria-se o problema e a partir da criação do problema os Estados Unidos aparecem com a suposta solução. Ou, quando eu lido com questões regionais, questões étnicas, questões religiosas, boa parte das vezes questões políticas, de divergências de grupos dentro de um mesmo território, agindo a partir da violência militar que vem de fora, os grupos que atuam e têm causas étnicas, eles acabam ampliando a sua força, ampliando a sua capacidade de arregimentar apoio, já que existe uma força estrangeira atuando dentro do país, e nesse caso são os Estados Unidos, e isso serve como discurso para recrutamento. Então é lógico, os Estados Unidos lidam com a questão de uma maneira problemática e criam o problema a partir disso, o problema em cima do qual eles vão supostamente trabalhar, aí colocam peças militares lá dentro e acabam ocupando com um discurso de ajudar quando na verdade estão ocupando para dominar aquele país ou desestabilizar aquele país. O caso da Somália é um caso interessante, peço que pesquisem mais porque é um tema bastante interessante. Trago mais uma anotação. Camarões, Chad, Níger, Quênia e Tunísia são exemplos de países com forças militares hackeadas pelos Estados Unidos, conforme esse relatório que foi publicado. Repito, exemplos de países. Camarões, Chad, Níger, Quênia e Tunísia. O caso do Chad é um caso interessante no qual as forças que atuam em prol dos interesses atlanticistas lá dentro, a gente pode falar dos interesses europeus, pode falar dos interesses dos Estados Unidos, e o caso do Níger, tanto o Chad quanto o Níger são países que estão muito próximos de terem levantes populares para reduzir a intervenção atlanticista lá dentro. Tanto é que é como se fossem regimes que estão presos ainda por alfinetes. A gente teve o caso de Burkina Faso, a gente teve o caso do Mali, onde aconteceram levantes militares que derrubaram os regimes anteriores e a partir desse posicionamento, desses levantes, a busca de um apoio junto à Rússia, a busca de estabelecimento, de estreitamento de relação com a China, ou seja, uma perda de espaço do atlanticismo. Seja por parte da França, que tem a sua influência ainda decorrente da colonização, ou seja por parte dos Estados Unidos. E normalmente em vários desses países, uma das narrativas que é utilizada é o combate a alguns grupos terroristas, como o caso do Boko Haram. Quem quiser pesquisar, pesquise aí o que é o Boko Haram. Só tomem cuidado que boa parte das classificações que aparecem na rede, sobretudo se tu pesquisar nos mecanismos de pesquisa das principais redes, eu estou falando do Google nesse caso, eles vão te dar uma caracterização do Boko Haram, em boa medida, que é a caracterização que é divulgada pelo Pentágono, pelos Estados Unidos. Então faz uma pesquisa mais profunda e lê um pouco com mais calma sobre essa questão da origem do Boko Haram, porque tem bastante coisa aí importante para tu absorver dessa discussão. Então assim, eu vou discutindo o tema e vou jogando para cima temas para vocês aprofundarem, e é assim, é normalmente assim que eu estudo, né? Eu vou assistindo algumas coisas, normalmente eu mais leio do que assisto, eu não sou um cara que aprende muito bem ouvindo, não aprendo muito bem assistindo vídeo também, eu gosto muito de ler, eu não sou muito de assistir vídeo. Então eu vou lendo e ali eu vou abrindo como se fossem os meus próprios hiperlinks, encontro ali termos, nomes, grupos, contextos históricos que eu não conheço muito bem, e eu vou ampliando assim, a partir de dúvidas que vão surgindo da análise que eu vou lendo. Como vocês estão assistindo o vídeo, o termo que eu uso eu vou sugerindo que vocês aprofundem, porque sempre tem muita coisa que a gente pode fazer a partir daí. Trago uma última reflexão sobre esse relatório. Os Estados Unidos utilizam o tema de combate a forças, forças criminosas e regimes ilegais para hackear as forças de segurança e as forças militares dos países. Eu acho interessante utilizar essa expressão hackear as forças de segurança e as forças militares, porque é justamente isso que acontece. Quando a gente fala do caso da América Latina, um dos principais, uma das principais backdoors, para a gente usar uma expressão também da tecnologia, de um ponto frágil por onde os Estados Unidos conseguem invadir um certo sistema de segurança, um certo sistema político, é através do discurso de combate às drogas. O combate ao narcotráfico, em boa parte das vezes, organizado pelos próprios Estados Unidos, a CIA, ela é reconhecida mundialmente por fomentar o negócio da droga, seja no Afeganistão ou seja em muitos países da América Latina, como acontece no caso da Colômbia, tu cria o problema, ganha dinheiro com esse problema, porque o narcotráfico gera um dinheiro do caramba, e depois tu aparece com uma solução de segurança para hackear os sistemas de segurança e assim, eu acho interessante essa expressão hackear, porque é justamente isso. porque quando a gente para e observa a forma como os Estados Unidos utilizam o seu discurso político para hackear sistemas políticos, para cooptar lideranças políticas, eu acho que o termo hackear ele é muito apropriado, até porque a gente vive um contexto de era tecnológica e esse tipo de associação faz bastante sentido. Quando a gente fala no caso da África ou no caso do Oriente Médio, eles hackeiam os sistemas de segurança utilizando o discurso da corrupção, da corrupção, o discurso do terrorismo, de combate ao terrorismo. Ah, é pior que no Brasil a gente já teve o discurso da corrupção para hackear o sistema político e dissolver, que foi o caso da Lava Jato aqui. Então, os Estados Unidos eles vão modulando. Na América Central eles utilizam amplamente a questão do combate ao tráfico de drogas e muitas vezes o combate ao tráfico de pessoas, os sistemas daqueles atravessadores de contrabando de pessoas que levam migrantes para dentro dos Estados Unidos e eles utilizam isso também. No caso de El Salvador aconteceu justamente isso, vamos nos intrometer na política, vamos usar o sistema judiciário. Aí o Bukele, que é o líder político do El Salvador, foi lá e fechou a porta e impediu que isso acontecesse. Estava prestes a rolar uma Lava Jato em El Salvador que o Bukele interrompeu no meio do processo. Então, os Estados Unidos eles têm essa capacidade de reconhecer as fragilidades, as questões sociais, políticas, econômicas, étnicas nos países e explorar isso para conseguir promover bagunças para aparecer como uma solução depois. É preciso observar isso com algum cuidado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de Israel e dos palestinos. Então pesquisem esse relatório do Brennan Center e aí vocês vão encontrar que é um estudo da Universidade de Nova York. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de Israel e dos palestinos. Trago a minha primeira anotação. Isso aqui eu extraí de um artigo do Mint Press News que é um portal do qual eu já trouxe várias discussões e eles fazem ótimas investigações sobre essas infiltrações dentro essas infiltrações em empresas de tecnologia por parte de forças do Estado. Eu já trouxe várias discussões sobre isso no Facebook no TikTok que embora seja chinês em boa medida nos Estados Unidos já foi infiltrado por agentes de segurança. O TikTok é uma espécie de... Eu nunca acessei o TikTok o que eu sei é o que as pessoas me comentam sobre ele e algumas vezes que eu vi algumas pessoas que me mostraram eu próprio não utilizo o TikTok e nem tenho muito interesse. Mas ele é amplamente utilizado para a formação de opinião que embora seja uma empresa chinesa já está amplamente dominado por forças de segurança dos Estados Unidos já teve artigo do Mint Press News discutindo essa questão. Facebook o Reddit eu não sei se é assim que se pronuncia Reddit tem o caso do TikTok agora tem essa discussão sobre o Twitter que aí precisa acompanhar e tem gente que está vendo nisso aí a liberdade de expressão olha devagar com a dor que o santo é de barro. Vamos falar um pouquinho em primeira anotação que eu trago é a seguinte o artigo do portal Mint Press News aponta que espiões de Israel atuam junto a empresas de tecnologia para monitorar e espionar grupos palestinos ou pessoas importantes ou criar perfis padrões de comportamento compreender padrões de comportamento da sociedade palestina e isso logicamente não é nenhuma novidade já que existe um intercurso de influência entre Estados Unidos e Israel a maior parte das empresas de tecnologia se encontram no Vale do Silício nos Estados Unidos e essas empresas são um braço de Estado do governo dos Estados Unidos que é um braço das oligarquias financeiras transnacionais ocidentais então é um sistema que interconecta as coisas aí já falei aqui no canal sobre o fato do Atlantic Council que é um centro de estudos da OTAN ser o moderador de conteúdo de várias redes sociais ou seja a qualidade do conteúdo geopolítico ou seja o que é verdade ou não é em termos de geopolítica é moderado pelo Atlantic Council que é um centro de estudos da OTAN ou seja quando a gente acessa redes sociais o que a gente está vendo ali é o conteúdo permitido por moderadores ligados à OTAN aí o pessoal vem com essa história de que o Elon Musk vai revolucionar isso sendo que o Elon Musk é um cara que tem vários contratos com o Pentágono com o complexo industrial militar dos Estados Unidos é um cara que é umbilicalmente ligado aos interesses que digamos assim pontualmente colidem com ele muitas vezes interesses de grandes gestores de ativos batem de frente com ele outras vezes não mas é um cara se a gente vai olhar a estrutura acionária da empresa Tesla boa parte das ações estão com um vanguard BlackRock e assim por diante então esse fato de que o Elon Musk que vai trazer uma transformação nisso acho pouco provável por causa do nível de entrelaçamento dos interesses aí para mim isso aí é muito mais discurso e muita gente vai embarcar e vai ser fisgada por aí então o fato de que o governo de Israel utiliza infiltra pessoas ou melhor pessoas que trabalharam na inteligência da espionagem de Israel atuam nessas redes não são nenhuma novidade para quem olha de maneira um pouco mais atenta mas é importante trazer o que é a materialidade disso apontar que isso existe o artigo do Mint Press News aponta nomes de profissionais o nome dos caras que trabalham então recheia de concretude a discussão que a gente está fazendo não fica só no campo da especulação quer saber o nome dos caras acessa o portal do Mint Press News e leia a matéria completa aqui eu trago só um é como se eu fosse aquele cara que está com um guichê no supermercado que dá ali frita uma linguicinha dá um pedaço para o cara o cara eu quero comer mais então tu compra o pacote e leva só que aqui no meu caso eu estou te sugerindo um artigo que é gratuito então eu estou te dando uma amostra grátis de um pacote que também é grátis então entra no portal do Mint Press News não ganho nada dos caras os caras nem sabem que eu existo eu não tenho contato nenhum com eles estou sugerindo porque o conteúdo que eles produzem realmente é bom trago uma outra anotação sobre isso não vou eu aqui abrir com aquela coisa abre a tela e fica lendo ponto por ponto do artigo não precisa eu estou fazendo uma discussão genérica e vocês vão lá e podem ler o artigo completo essa coisa de ler e fazer uma interpretação é importante tem gente que não eu acho que mesmo que assistir análises em vídeo é importante tem gente que aprende mais ouvindo e assistindo mas a leitura para mim é indispensável eu não abro mão disso até talvez porque eu compreenda muito mal ouvindo e muito mal assistindo também não tenho muita paciência trago uma última anotação embora eu seja professor eu não era um bom aluno eu nunca fui um bom aluno de ouvir de prestar muita atenção eu sempre gostei muito de aprender sozinho nunca tive muito saco para aprender em sala de aula sei lá cada um processa coisa de um jeito uma última anotação o governo de Israel usa as redes para criar olhem isso aqui isso aqui é interessante porque tem um método aqui né o governo de Israel usa as redes para criar dossiês para chantagem e perfis de comportamento da sociedade palestina então eu tenho discutido com vocês aqui uma série de de métodos que são levados a cabo pelo Estado de Israel e que rememoram coisas que os próprios judeus já viveram na mão dos nazistas isso demonstra um certo plot twist da história num momento açoitado e no outro momento açoitando que é o fato de que Israel utiliza testando armamento que toma decisões por inteligência artificial para 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 dissolver protestos tem a questão de espionagem pela rede aí agora tem notícias recentes não sei se vocês acompanharam a isso que tem vários colonos israelenses jogando produtos químicos pulverizando produtos químicos nas oliveiras de agricultores palestinos para atrapalhar a colheita então a gente vê todo tipo de prática a gente vê grandes campos de campos de concentração também com palestinos campos de onde as pessoas ficam campos de confinamento tem todo tipo de prática que já foi feita em cima dos caras e agora os caras reproduzem em cima dos palestinos é o que eu chamei de plot twist da história isso dá muito pouca para muitas pessoas que leem a história de uma maneira pragmática dá muito pouca esperança de que as coisas podem mudar realmente dito isso paro por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal também dá para se tornar membro deixei claro isso para vocês hoje mas pode ser através do apoia-se via boleto ou via cartão pelo apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual o link do apoia-se está na descrição aqui embaixo ou pode ser através do pix a chave pix está na descrição aqui embaixo também e eu te digo é pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com ajudem com o valor que quiserem o valor que quiserem não estabeleçam nenhum valor ajuda quem pode ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo não tem valor mínimo não tem valor máximo não pode ajudar tudo bem a crise está feia mesmo para todo mundo e dito isso agradeço a todos que apoiam vou parando por aqui e tchau para vocês e tchau